Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje, o romance e os supridores. Lançado em 2020 pela editora Todavia, esse romance do gaúcho José Faleiro entrou definitivamente para o catálogo da chamada literatura marginal, cuja temática, como sabemos, é a dura realidade, o dia a dia dos oprimidos, aqueles que vivem e batalham a própria sobrevivência à margem de tudo, fora, portanto, do leito nem sempre acolhedor e tantas vezes impermeável da inclusão social. A história contada no romance é mesmo envolvente. Desenrola-se em torno dos amigos Pedro e Marques, supridores de um supermercado, esses que fazem a reposição das mercadorias nas prateleiras, que um belo dia resolvem se associar juntamente com outras pessoas para vender maconha em Porto Alegre. O negócio, imaginam eles, é altamente rendoso. Seria, portanto, a grande chance de superarem as dificuldades de uma vida difícil, uma vida de privações que seguia monótona e sem perspectivas, por entre as gôndolas do grande supermercado. A trama é muito interessante. Prende a atenção da gente do começo ao fim. E tem um desfecho inesperado, que, por razões óbvias, eu não vou revelar aqui. Vale a pena ler o romance. De fato, o livro tem uma impressionante aderência à realidade da vida. No último capítulo, de Os Supridores, e vou destacar aqui apenas uma das boas sacadas do livro, que é a metáfora da sopa. Pois bem, no último capítulo, o personagem Pedro, em conversa com o senhor mais velho que ele, portanto, mais experiente e tão sofrido quanto, aprende que a vida pode ser comparada, sim, a uma sopa, e que devemos tomar cuidado para não salgá-la demais. Porque o tempero da vida e da sopa não depende só de nós, mas muitas vezes a gente salga demais a nossa própria sopa. Essa que a vida nos serve. É bom, muito bom, o romance de estreia de um escritor que já foi, imaginem, servente de pedreiro, ajudante de cozinha e supridor de supermercado. Um escritor que não nasceu, portanto, em berço esplêndido, nem recebeu qualquer herança cultural da família, que não era uma família de letrados nem de leitores. E um escritor que leu seu primeiro livro aos 20 anos de idade. Se literatura é arte, José Faleiro, esse escritor improvável, parece ser o típico artista que já nasceu pronto. Bom romance, viu? Boa leitura! Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até lá!